Jornal da Manhã Tem gente saindo do armário Sim, Rick Martin Assumiu ser gay Só ele não sabia Peraí, peraí, bomba, bomba Por favor Rick Martin Assumiu ser gay Só ele não sabia Agora o Simão, você acha que isso é um processo de reciclagem? Sim, mas você sabe que o fim de semana ele deu uma entrevista Dizendo que ele era um homem velho Ah, eu já sou um homem velho Na segunda ele virou uma bicha nova Sumiu Passou de homem velho pra bicha nova Isso é uma reciclagem, é? Uma reciclagem, agora acabei de receber um torpedo do amigo meu Dizendo o seguinte aqui no celular Rick Martin, assumiu ser gay Agora só falta o dourado Living la vida, louca A Globo é incrível Eles fazem um BBB Uma edição para mostrar diversidade sexual E quem ganha o homofóbico É, que cá entre nós é chamado na intimidade pelos seus amigos valentão Como é que é o dou o quê? Dou o rabo Não, já tem BBB falando assim Aquele pitbull é uma leste enrustida Como é que é o negócio, Simão? Aquele pitbull é uma leste enrustida O dogado, como diz a Dlegs da língua presa O dogado não tem cagáter O dogado é o caga Agora ele falou o seguinte Pera aí, Simão Fala de língua presa aí Como é que é? O dogado não tem cagáter O dogado é o caga E é verdade Agora é engraçado que ele disse Eu não sou homofóbico Eu não gosto é de viado Além de tudo, nem sabe o que é de homofóbico Olha aqui, Simão Eu falei durante três meses Logo que eu vi Esse é um problema da Anvisa Ele tem que ser interditado pela vigilância sanitária Ele arrota, bate no peito, fala merda Eu falei, Anvisa Você, Simão, já que falamos em cachorro aí Na Leste, do rabo Leste Eu queria saber o seguinte O que aconteceu com o cachorro lá em Buenos Aires? Sim, o cachorro não mordeu a cara do Maradona Mordeu? Sim O Maradona tá bem? A gente sabe por que o cachorro mordeu? A cara do Maradona Porque era um cão farejador Tava respirando a cara do Maradona Exatamente Agora, Simão, o Maradona tá bem, né? O Maradona tá bem Agora o cachorro ficou esquisito Como? Você imaginou como deve ser o sangue do Maradona? E como é que tá o cachorro, Simão? Ó, o cachorro tá esquisito, Boixá Brigou com dois jornalistas Tá dizendo que é o melhor cachorro do mundo Vai se tratar em Cuba E tá louco pra pegar o Pelé Te cuida, Edson Agora, você sabe O engraçado que Você sabe por que o Maradona Deixou o cachorro morder a cara dele? Por que, Simão? Pra ele ficar mais feio que o Teve Agora eleições 2010, Simão Serra Só tá dando Serra Ah, é? Agora, né? Você liga a televisão, tá o Serra Abrijonal, Serra Ontem inaugurou o Rodanel Rodanel de couro Outros dizem que é o Robo Anel, né? Peraí, qual é que é o nome do Rodanel na intimidade? Rodanel de couro Rodanel de couro Agora, ô, Simão Me conta aqui uma coisa É... O que que vai acontecer se o Serra vencer? Ó, o Serra ganhar Tem, primeiro que Eu sempre chamo ele de Serra Vampiro Anêmico Uhum Né? Não vai ter mais dia no Brasil Só vai ter noite Lua cheia Lua cheia Não vai ter mais sol no Brasil É isso Qual vai ser o slogan da campanha do Serra? Tem aqui o Éramos Seis Que é um site de humor Já bolou um slogan pro Serra Que é o seguinte Por uma Transilvânia melhor Vote Serra 2010 Aí fica tudo perguntando Sim, como que vai ser o avião presidencial, né? Como vai ser o nome do avião presidencial? É, o Aerolula do Serra, né? Como é que vai ser, Simão? Olha, já tem quatro sugestões aqui Sarcófago um Sarcófago Aero Rabecão Jazigo Presidencial e Fraqueza One Fraqueza One Agora, vai mudar o nome da Caixa Econômica, né? Agora vai ser Caixão Econômico Federal Quem é que vai presidir? Fernando Henrique Cardíaco E o Drauzio Varela? É uma coisa saudável E o Drauzio Varela? Ah, o Drauzio Varela vai pro banco de sangue central O Simão tem uma cisma com o Drauzio Varela Não, mas tudo que você vai comer ou fazer aparece o Drauzio Varela É Eu falo que ele é terrorista da saúde dos outros Eu sei que ele é um médico muito importante Isso Mas você vai pegar uma maionese na geladeira Fazer um sanduíche, sabe daquele sandubão? De madruga De madruga Aparece o Drauzio Dentro da geladeira Dentro da geladeira E diz o quê? Não pode, dá câncer Você vai morrer Agora minha gente, olha aqui Tá bom o negócio hoje Agora, mais um pouquinho de língua fria aí O dogado não tem cagar até O dogado é o caga Olha aqui, eu lamento dizer pra nossos milhões e milhões de ouvintes aqui Fãs do nosso Zé Simão, presidente do Partido da Gênia Itália Nacional São oito horas e cinquenta e seis minutos Mas eu sou obrigado Diante do que vem aí A retirar adultos e crianças do carro Por favor, fora Primeiro adulto ou primeiro criança? Pode sair todo mundo junto Vamos lá Agora os adultos Ficamos nós Olha os adultos Olha os adultos reclamando É, todas as crianças reclamam É, você vai ver agora Saíram todos, vê aí Bateu a porta, Megali Bateu Bateu silêncio total O Simão Sim Simão, me diz uma coisa Quando uma virgem adquire as primeiras rugas na noite de núpcia Quando ela franze a testa e grita Chupar o quê? Na cá, pode voltar, pode voltar Volta todo mundo Aê, aleluia Garotada Na car... Não, isso aqui não dá Na cá, essa cartilha do abrilulante Não, aí você vai... Tá proibida a cartilha do abrilulante Tira o Brasil do carro Olha aí, até amanhã, Simão Até amanhã Até amanhã E aí